A gente está de volta para falar de coisa boa porque o mês de junho passou, mas os festivais folclóricos continuam em muitos bairros aqui de Manaus. Por isso a gente reuniu várias dicas de arraial que dá para você curtir com a sua família e seus amigos. Mês de junho passou, mas as festas não acabaram não. Até o final do mês de julho ainda tem muito arraial para a gente curtir. A gente muda o nome de festa junina para festa julina só para poder curtir um pouquinho mais. Então fique esperto que ainda tem muita dança, muita música, muita brincadeira e principalmente muita comida para a gente aproveitar. Vamos lá! O tradicional festival folclórico da Associação dos Moradores do Aleixo, O arraial que já acontece há 20 anos chega a reunir 600 pessoas num só dia. São 15 barracas com comidas típicas da época. Dona Marinette trabalha nesta aqui com todas as filhas e diz que os pratos fazem sucesso. Tudo pra mim aqui é especial, porque eu trabalho muito bem, faço a torta de banana, a torta de bolo de abacaxi, tradicional bolo de chocolate, né? Que todo mundo gosta, a criançada gosta, né? E o tacacá é o tradicional da barraca. Não é difícil perceber que as crianças são maioria por aqui. Claro, não tem como a meninada resistir a tanta diversão. A Maria Eduarda curte de tudo um pouco. É pular, não pular, pula, comer pipoca, ficar com meus pais. E as comidas, o que você gosta? Pipoca, bolo, maçã do amor. Os moradores do bairro aproveitam a festa para encontrar vizinhos, comer em família e assistir às danças apresentadas. Vale até vestir-se a caráter. Vale a pena, porque é uma ocasião que prestigia o nosso bairro, né? Nossa comunidade. E aí nós aproveitamos para tirar o traje do nosso armário e brincar um pouquinho. Neste domingo, a festa recebe a cantora Leninha como atração principal. E a coordenação promete muita folia. Convido todos vocês de Manaus, dos bairros de Nascente, venha prestigiar, traga sua família, seu amigo, você não vai se arrepender. Como estão vendo aqui, muito bonito, família. Mais de 20 anos a gente já fazendo esse festival aqui, basta de presidente para presidente, mas o festival aqui para o Código da Alma continua. Nossa próxima parada é no bairro de Petrópolis, onde acontece o maior arraial da zona sul da cidade. Ambiente familiar, por aqui as crianças predominam também. O Diogo está aproveitando o período de férias. Já passou por 14 arraiais só esse ano. Gosto de doçada e também gosto de merenda também que tem aqui, de bolo de macaxeira. Eu gosto muito. A programação conta com a participação de quadrilhas e cirandas de grupos diversos de bairros de Manaus. E como não pode faltar, comida tem de montão. A tradicional maçã do amor sai a toda hora. Quem registra tudo é Marcelo, morador do bairro desde que nasceu. Tem que preservar a cultura, a gente tem que gravar para o pessoal saber como é importante vir para o arraial. E tem que continuar isso para sempre, porque é muito bom. E está acontecendo arraial em todas as zonas de Manaus. Se você ficou interessado, é só entrar no site Viva Manaus para conferir qual é o mais próximo do seu bairro. E aí é só se programar para curtir o final de semana com muita dança. A gente vai ficando por aqui, já vai chegando ao fim o nosso roteiro do dia. Então, até a próxima e curta a festa Julina! Tchau! Volta com a mulher de vocês! Olha o Júlio! E a edição deste ano do Festival Folclórico do Amazonas será realizada de 20 de agosto a 1º de setembro no Sambódromo. Em 13 noites de apresentação, 74 grupos da categoria ouro vão passar pelo local. Bombais regionais e tradicionais, cacetinhos, cirandas, danças alternativas, nacionais, nordestinas e internacionais, além dos garrotes e quadrilhas que integram a programação que será diária. O evento terá aí entrada gratuita para quem quiser participar. E na manhã de hoje, teve ensaio aberto ao público da série Encontro das Águas no Teatro Amazonas. A edição deste ano homenageia grandes nomes da Soul Music e vai também ter um especial voltado a musicais famosos. De longe, o som da Orquestra Experimental do Amazonas chamava a atenção. E era do palco que vinham os musicais da brota. Tinha músico ensaiando até nos corredores do teatro. O Caio já é íntimo do trombone, mas o instrumento exige dele algumas técnicas de respiração que não são fáceis. Nesse instrumento aqui, em si, a afinação dele já é ruim, né? Por causa que não é imprecisa. Então, a gente tem que treinar muito ouvido, muito com piano, tem que estar com afinador. Então, são questões, assim, peculiares de cada instrumento. Não desse aqui é bem complicadinho também. Tem que estar estudando diariamente mesmo. Para estar tudo alinhado. Sim, alinhado em forma, né, também. A preparação dos seis corpos artísticos do Amazonas é para a série Encontro das Águas, um projeto que une o erudito ao pop. A série Encontro das Águas tem esse diferencial. Ela está sempre fazendo essa mistura da música de orquestra com a música pop, com a música de cinema, com os musicais, com a música popular amazonense. Cada edição, os criadores dessa série Encontro das Águas trazem aí uma ideia diferente. Nesta quinta edição, os espetáculos começam a partir do dia 19 deste mês. Com homenagem aos grandes nomes da Soul Music e um especial voltado a famosos musicais. Assim como todos os grandes musicais da Broadway, a dança é um ponto fundamental dentro do espetáculo. Então, o balé experimental vem participar de alguns trechos, trazendo essa atmosfera, né, fazendo com que o público realmente viva esse momento de cada espetáculo. Os ensaios são no Teatro Amazonas, uma atração para os turistas que fazem questão de registrar. Era para ser só um ensaio, mas quem estava visitando o Teatro Amazonas nesta sexta-feira pode conferir aqui no palco um verdadeiro espetáculo. O Luiz Augusto veio de São Paulo conhecer a capital amazonense. Ficou impressionado com o teatro e a recepção musical. É lindo. A sensação aqui é surpreendente. Eu fiquei assim, admirado com esse patrimônio. Vocês estão de parabéns. Manaus está de parabéns. O Brasil está de parabéns, né? Uma coisa fantástica. Estou assim, emocionado. A Malu não vê a hora de voltar a Manaus para prestigiar uma apresentação como essa. Negócio maravilhoso, muito bonito. Gostei muito. É de impressionar. Não estava esperando uma coisa dessa. Se os ensaios já deixaram muita gente impressionada, imagina no dia das apresentações. Vão ser quatro espetáculos neste mês de julho, que prometem agradar o público. Sempre vale a pena prestigiar um espetáculo desse. Bom, vamos mudar de assunto, porque a gente vai voltar agora a falar ao vivo com a repórter Priscila Mello sobre o desafio dos chefes aqui em Manaus. Oi, Pri, boa noite novamente. Eu quero saber o seguinte, já deu para saborear alguma coisa por aí? Não. A gente está sem o áudio da Priscila, é isso? A gente está sem o áudio da Priscila, infelizmente. Olha só, vamos mudar de assunto? Daqui a pouco a gente tenta falar com a Priscila novamente. Determinação e força de vontade são fundamentais para quem precisa combater a dependência química. Aqui em Manaus, grupos de apoio e obras sociais fazem esse importante papel, que é atender as pessoas que precisam de ajuda. Aos 13 anos, Madison viu a vida mudar completamente após conhecer o álcool e as drogas. Eu sempre fumo numa classe média, né? Meu pai sempre teve açougue, né? Então a gente sempre tinha as coisas boas, né? Mas não tinha aquele convívio, aquela atenção. E eu fui para a rua atrás da droga, né? E a droga me trouxe isso. A família e amigos de Madison já não o reconheciam. Ele chegou a ser amarrado por conta do seu comportamento agressivo. Todo mundo ficava assustado comigo, né? Quando ele me viu na rua, quando eu estava alcoolizado, drogado, se afastava de mim, fechava as portas. Mas ele conseguiu se recuperar, graças à força de vontade e determinação. E foi na Fazenda da Esperança que ele conseguiu o apoio. A Fazenda da Esperança, ela tem um tripé, né? É o trabalho, a convivência e a espiritualidade. Hoje eu posso botar os ensinamentos aqui fora, né? Porque as nossas emoções, a nossa frustração é muito frágil, né? O dependente químico em si. E lá a gente aprendeu a ficar forte, né? Entender que nós podemos vencer, né? Em caso de dependência química, o tratamento pode ser de duas formas. É o que diz esse especialista que já atua há mais de 20 anos nessa área. Mas ele adianta que, antes de tudo, o paciente precisa querer. Dependência química é uma doença crônica. Então, quando você fala de doença crônica, você não fala... Cura não é a palavra mais adequada, tá? É como se fosse diabetes. Você tem um controle, né? Então, o objetivo do tratamento é que a pessoa saia da crise, né? Que não volte a usar e, com isso, ela mantém o controle sobre a vida dela. A internação é indicada apenas em casos mais graves. A internação involuntária, ela existe porque nós, enquanto sociedade, falhamos. A prevenção falhou, o tratamento falhou, a família falhou, o poder público falhou. E a pessoa está numa crise, né? Ela é indicada somente para crises graves, em que ela não tem capacidade de discernir e de procurar ajuda. Então, alguém vai fazer isso por ela. Segundo os especialistas, a recaída não representa o fracasso do tratamento. No primeiro ano, cerca de 70% dos pacientes podem apresentar uma recaída. Já no segundo, esse número diminui para 60%. E, ao longo do tempo, a probabilidade é reduzir ainda mais, até chegar ao quinto ano de tratamento, quando 80% já estão reabilitados. Recuperado não é curado. Significa que a pessoa está estável no nível de, acima de 80% de chance de permanecer estável, né? E que tem muitas chances de prolongar isso indefinidamente. Estudos revelam que um dependente químico adoece nove pessoas ao redor dele. Por isso, o papel da família é importante e representa 50% do tratamento. Esse grupo, formado por mães, tias e esposas, se reúne todos os sábados, buscando apoio através da troca de experiência. O papel da família é fundamental. A gente sempre diz que quando a família chega junto, realmente toda a família falando a mesma linguagem, a droga se afasta um pouco, né? Por quê? Porque não existe coisa mais poderosa do que a união de uma família. Então, a gente trabalha com esse propósito, de fortalecer as pessoas para que elas consigam dizer o não, não cair na manipulação de quem está adoecido e ajudar aquele ente a voltar para os trilhos, a calgar aquilo que foi trabalhado a vida inteira para ele, né? Fátima é irmã de Madison. Ela relembra como foi conviver com um dependente químico dentro de casa. Foi um período muito complicado mesmo. Foram 20 anos, né? Eu era muito nova e não era só ele que era dependente, na verdade, né? Quando existe um dependente na casa, a família toda é dependente junto com ele, né? Porque a gente vivia sempre aquela sensação de que alguma coisa poderia acontecer ou ele poderia aparecer morto em casa, principalmente quando ele passava dias fora de casa, né? Ele passava três dias, às vezes, e minha mãe ficava desesperada e a gente saía na rua atrás dele, né? Então, assim, foram 20 anos muito difíceis, muito difícil mesmo. Eu falo que eu só consigo ter minha vida, né? De volta, assim, eu pude ter minha vida depois que ele se internou. Poder ter ele do meu lado hoje, assim, é a maior graça de Deus, né? Porque muitos não têm, né? Essa segunda chance. O programa Amor Exigente atende gratuitamente grupos de familiares em reuniões semanais. O grupo Renascer é toda sexta-feira, de 18h30 às 20h30, na Igreja Santa Cecília, na Cachoeirinha. O grupo Serenidade é todo sábado, de 15h às 17h, na sala do Ambulatório Meister, que é um ambulatório que trabalha com pessoas que estão tentando se manter limpa, manterem sóbrias e aqui também funciona a ENA. Olha, se você quer ajudar de alguma forma e algum dependente químico, o telefone do programa Amor Exigente é esse que aparece agora aqui no seu vídeo, 99128-4123. Bom, vamos tentar restabelecer o contato com a Priscila Mello, que está lá no Shopping Ponta Negra, no Desafio dos Chefes. Oi, Pri, agora tudo bem com você, né? Com o seu áudio, eu quero saber, está todo mundo curioso, para saber se você já provou alguma coisa por aí dessas delícias. Pois é, Rosa, já provei sim, com certeza, já fiz amizades por aqui, inclusive. E olha só, a gente está na melhor parte, no melhor lugar aqui do evento, a gente está bem no meio das barracas, onde os chefes estão preparando as comidas. E a gente vai conversar com um deles, esse é o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. O Paulo é um dos 14 chefes que estão aqui no evento. Paulo, fala um pouquinho para a gente, o que vocês estão preparando aí para os clientes que estão vindo aqui? Então, além das coisas tradicionais, que não pode faltar em qualquer festa junina, né? Nós trouxemos o nosso tacacá, que é o nosso carro-chefe, carro-chefe da nossa casa, que é o Fichemaria. E é o ícone mais presente, tudo quanto é feira junina, é o prato mais brasileiro que existe, é da Amazônia. Então, é um prato que nos acompanha sempre. A nossa unha de caranguejo, que é bem tradicional, é outro prato bem tradicional, que é o prato de casaca com batapá e arroz. E nós fizemos também um filé, aí já é um toque de chefe, já é uma coisa já mais gourmet, que eu acho que compõe também, né? Então, nós fizemos um filé, um molho de palmito de pupunha e para acompanhar um arroz com tucumã e queijo coalho, que deu um resultado bem interessante, assim. Muito obrigada, viu, Paulo? E olha só, essa aqui é a barraca do Paulo, a gente vai finalizar por aqui. Inclusive, eu já provei sim um tacacá aqui, Rose. Se sobrar, eu levo um pouquinho para você, vou confessar o negócio pessoal de casa. A Rose me pediu para levar um pouquinho para ela, Rose. A gente está por aqui, só para relembrar, esse evento vai até domingo, começa às 5 horas da tarde, vai até às 11 da noite, aqui no Shopping Ponta Negra, bem aqui na frente, no pátio, aqui em frente ao Shopping. E a gente fica por aqui, a gente vai provar mais coisas por aqui, porque a gente está no melhor lugar, Rose. Eu volto aí com você no estúdio. Isso, Priscila, aproveita, aproveita mesmo, essas pautas são maravilhosas e olha, tacacá é bom demais, né? Aproveita por aí, boa noite. Bom, essa edição do Acrítica na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Alerta Amazonas, a partir das 7h30. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você.